E você está vendo que o inimigo está vindo com tudo para derrubar ele, o que você faz? Olha para quem está dentro de mim, o que você faz? Você deixa ele e continua? Eu estava conversando ontem com alguns jovens e estive ministrando em Marau Para a honra e glória do Senhor, 14 jovens foram batizados no Espírito Santo ontem Falei a Deus pela primeira vez Pode bater palmas no céu Feliz que Deus recebeu a palavra de Deus E um dos jovens estava dando um testemunho e disse que Ele recebeu e foi participar de uma palestra E a pessoa que estava palestrando disse Você precisa pensar primeiro em você Você é a prioridade da tua vida Ei, mata no teu peito e diga eu sou prioridade Primeiro você e depois os outros Você precisa escolher primeiro você e depois teu filho e depois teu marido Eu primeiro, eu primeiro Então olha só o que está sendo pregado e ensinado Eu, eu, sucesso, crescer, pisar, continua, passa por cima Faça o que for preciso para ter sucesso Mas será que é isso que a palavra de Deus se fala? Não Se o teu amigo Se esse soldado que se alistou no mesmo exército que você Que vestiu a mesma farda que você Que está sentado e no mesmo campo que você Olha para o soldado aí Olha para o soldado que está do teu lado Você está comigo, viu? Se por acaso um dia ele fica fraco A palavra de Deus diz que nós Como bons soldados de Cristo Temos que sustentar Aquele que fica enfraquecido Amém? Se preciso for ó Carregar no colo Amém? Pega um monte de quem está do teu lado Levanta para cima e diga Se preciso for Eu vou te sustentar em oração Eu não vou te abandonar Tira a vitória nossa em nome de Jesus Aplausos Aplausos Nós estamos sempre desafiados a viver em unidade Eu vi uma frase que diz assim Quem não se reúne, não se une Concorda comigo? Quem não se reúne, não se une Olha para a pessoa que está no salão de dinheiro Onde você está no domingo passado Que você não tem? Fala para ela de novo, João Quem não se reúne, não se une Amém, pô Obrigado para lá Continuando Sejais Paciente com Todos Amém? O que significa isso? Todos esses irmãos que nós falamos Os desordeiros Os de pouco ânimo E os fracos O que eu vou fazer? Eu vou admonestar o desordeiro Vou consolar aquele que tem pouco ânimo Eu vou sustentar o fraco Mas eu preciso fazer tudo isso com Paciência Para quem está no teu lado de respeito e meu tempo Seja paciente Me trata muito bem E que amanhã Eu posso ser O teu pastor Quem recebe os amém 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 Continuando Versículo 15 Vede Que ninguém Dea outro Mal Por mal Mas Segue sempre O bem Tendo uns Para com os outros Como para com Todos Pastor Isso é muito bonito Escrito na TV Mas colocar empática É difícil Quem concorda comigo Diga amém Amém E é verdade Pastor Lê isso na vida É tão bonito Pastor Escrever isso no Facebook É tão bonito Pastor Agora Viver isso Meu irmão É só Para quem quer morar Com Jesus Lá no céu Não Glória a Deus A palavra Nos diz Que não Ia ser fácil Meu querido Não vai ser fácil Nós vamos pagar O preço Eu digo Para você Pastor Mas por que Eu tenho que fazer isso Por que eu preciso Pagar o mal Com bem Tudo que está Acontecendo Aqui amados É um treinamento Para aquilo Que nós vamos Irmão agora Você acredita nisso Muitas pessoas Acham difícil Conviver Numa igreja Assim como Nós Pastor É muita gente Nossa igreja Acabou assim Que acha que a igreja Acabou assim Que acha que pode melhorar Pode crescer mais Amém 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 Tá difícil De conviver Com um grupo Desse tamanhinho Imagine Que a eternidade Com uma multidão De gente cantando Aleluia Aleluia Vamos lá Aleluia Amém A gente está Sorrindo Pensando Mas é sério Não é A palavra de Deus Nos diz Ninguém Devolta o mal Por mal No livro de Mateus No capítulo 24 Nós leemos Que nos últimos dias A maldade Iria ofertar E por causa da maldade O amor de muitos Esquideria Sabia disso? Abre em Mateus 24 Abre em igreja Marcava ele O texto Só volta lá Para Mateus 24 Para te mostrar Com teu irmão Mateus 4 Versículo 10 Olha só Neste tempo Muitos serão escandalizados Trair-se-á Uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão Surgirão muitos Falsos profetas Enganarão muitos E por se multiplicar A maldade O amor de muitos O amor de muitos Respirará Mas aquele Que perseverar Até o fim Será Salvo Amém? Então o que acontece Quanto mais Se aproxima A volta De Jesus Mais aumenta A maldade E Deus Ele permite Todas essas coisas Que aconteçam Neste tempo Muitos serão Escandalizados E trair-se-á Uns aos outros E uns aos outros Aborrecerão Deus permite Que essas coisas Aconteçam Deus permite Algumas intrigas Que alguns Escândalos Aconteçam E a mídia Está aí Para divulgar Bastante Na TV Na internet Para quê? Para separar O jogo Para ver Aquele Que vai Ficar Firme E para ver Aquele Que vai Se esfriar Pergunta Para quem Está do seu lado Diga Você está Firme Ou você Vai se esfriar Amém? Volta Para a primeira Tessa O que nós Devemos Fazer Amados É difícil É complicado Mas nós Temos Que fazer Seguir Sempre O bem Tanto Uns Para com Os outros Como Para com Todos Amados Muitas Vezes Nós Fizemos O bem Nas pessoas E algumas Pessoas Em pastor Não vai Muito Na onda Dessa Pessoa Não ajuda Fulano Fulano Não presta Toma Cuidado Amados A palavra De Deus Diz Pague Mal Com o bem Se o pastor Que é o representante De Deus Aqui na terra Não acreditar Na mudança De caráter Quem vai acreditar? Se o pastor Que é o profeta De Deus Aqui na terra Não acreditar Que Deus Pode mudar Uma vida Quem vai acreditar? Nós precisamos Acreditar Na mudança E eu acredito Que Deus Pode transformar Vidas Amém? Olha para quem Está do seu lado Diga Aconteça O que aconteceu Pague sempre O mal O bem Olha Deus É difícil Mas vamos tentar Fazer Versículo 16 Agora você vai dar Aqueles sonhos Bem bonitos Mostra Teu dentinho De ouro Para quem Está do teu lado As crianças Estão perdendo Mostra a janelinha Para a mãe Para o pai Você que acabou De botar Aquela dentadura Nova Aproveita Qual é o momento E olha para quem Está do teu lado E diga Alegrai-me sempre Pastor Mas segunda-feira Os boletos Estão vencendo Alegrai-me sempre Hoje é domingo Meu irmão Até amanhã De manhã Alguma coisa Deus pode fazer Na sua vida Agora Deus Eu conheço Tanta gente Que sofre Por antecedência Quem conhece A minha Sofre Por antecedência Sexta-feira Que vem Vai me Estou Vou Leito Ai meu Deus A mulher Está com um mês De gravidez Está faltando Oito Para a criança Vim A criança Não tem nada Não tem um Mencinho Ai meu Deus Irmã Irmã Deus Procureate A calma Tem oito meses Para Deus Mudar a história Da tua vida Você está trabalhando Você está se esforçando Você está se alegrando Do Senhor Confia Que o melhor De Deus Ele está por vir Te alegre Do Senhor Planefina Planta Creia Para que você Vai sofrer Olha para quem Está no tomado Diga para de sofrer Começa a se alegrar Amém Glória a Deus Se as pessoas Se alegrassem mais Elas sofreriam Deus Não é verdade? Olha para quem Está no teu lado Diga sorria Se alegrar A vitória é tu Em nome de Jesus Amém E o 17 É algo que não pode contar Na nossa vida 17 Vamos falar todos juntos Vamos lá Orai Sem cessar Quem orou hoje? Levanta a mão Não vale não É no culto Pessoal levanta Deixa eu ver se tem culto hoje O olhos namoram no culto E tem aqueles que oram Só na hora da refeição Né? Quando oram Tem aqueles que oram Só na hora de dormir Quando a mãe pede O que a palavra do Senhor diz Orai Sem cessar Você quer estar preparado Para a volta de Jesus? Diga para quem está do seu lado Orai sem cessar O que significa Orai sem cessar? Significa manter Um relacionamento Com Deus Mantenha uma conversa Constante Com o teu noivo Quantos casais Nós temos aqui hoje? Deus casar Levanta a mão aí Casais Levanta a mão Você já passou um dia Sem conversar Com o teu companheiro? Passa um dia Passa dois O negócio começa a esfriar O terceiro dia O cara está lá Nervoso Nervoso Vai virando Para o lado dela Assim Ele vai tentar Dar uma encostadinha Agora tu te leva de mim Né? Não há Estava o dia inteiro Aqui não me viu? Olha para quem está Do teu lado Diga Mantenha com a minha Algo nessa Diga Quem ama Espónica